Ai, que coisa lindinha. Balança, vovô. Balança, me balança. Vovô Lair, balança aí. Balança forte. Ó, balança forte. Balança, vovô Lair. Aê, agora tá. Como que ele chama, como que ele chama, ó, Maria Alice? Como que o vovô chama? Vovô Lair. Vovô Lair. Chega, chega. Vovô cansou. Chega. Ixi, vovô cansou. Cansei. Já fez balança? Eu, agora? Você. Eu? Pai, segura aqui, segura assim, ó. Tá filmando, tá? Segura, segura. Pra você, então. Pra você. Vovô atrás. Ah, olha. Cuidado. Cuidado, vovô. Ó, quem não vê agora? Cuidado, vovô. Vovô, cuidado. Cuidado, vovô. Cê tá chupando meu celular, Maria Alice? Ó, olha pra frente. Nossa, agora cê tá vindo, tá, né? Ó, chupa o celular, Maria Alice. Chupa o celular, Maria Alice. Chupa o celular, Maria Alice. Ó, tá trabalhando, cara. Tá bom? Vamos parar? Hã? Tá bom, Maria Alice? Tá bom já? Tá bom? Já me abalanta forte. Já me abalanta forte. Já me abalanta forte. Aí. Firmou? Firmou? Firmou?